Este homem é procurado pela polícia. Segundo a denúncia, Diógenes Pereira de Castro deu golpe em pelo menos 10 pessoas, que são donas de imóveis. Com uma procuração, ele alugava os imóveis e para isso ganhava uma comissão. Mas bem diferente do acordado, ele ficava com todo o dinheiro e depois não era mais encontrado. Com fala mansa, bem vestido e educado, Diógenes passou a perna em muita gente. Todas essas pessoas reunidas tiveram prejuízo de pelo menos 55 mil reais. Ele não foi encontrado no endereço onde mora e nem na casa de parentes. Por isso, teve a prisão preventiva decretada. Há uns três meses, nós tentamos entrar em contato com ele, que não foi realizado o depósito do inquilino que nós temos, do locatário e nós tentamos entrar em contato e ele falou que ia mandar o recibo, que ia mandar um contrato, uma cópia do contrato para a gente. E desde então ele não entrou mais em contato. Nós entramos em contato com o locatário, ela afirmou que tinha realizado todos os pagamentos e aí nós corremos atrás para ver o que estava acontecendo, descobrimos que ele deixou de pagar IPTU, deixou de pagar o condomínio e repassar para a gente o valor dos aluguéis. Este aqui é o inquérito que envolve o Diógenes Pereira de Castro e pelo menos 10 vítimas. Aqui tem todas as comprovações de TEDs, transferências bancárias, de dinheiro que ele recebeu de algumas pessoas que foram locar esses imóveis, dinheiro que ele nunca repassou aos donos dos imóveis. E para saber como ele agia, eu vou conversar agora com o delegado responsável por essa investigação e primeiro eu quero saber se o Diógenes já tem um histórico dentro deste ramo criminoso ou se é a primeira vez que ele é denunciado. Luciana, as investigações apontam que ele já vem atuando dessa forma desde janeiro do corrente ano. As vítimas firmavam contratos tanto para a locação dos imóveis quanto para a administração desses imóveis devidamente locados. Eram utilizados tanto os contratos particulares quanto procurações. Como ele infelizmente se encontra em um local incerto e não sabido, nós achamos por bem relatar o inquérito e representar pela decretação da sua prisão preventiva.